E se alguém roubasse um bala, o que você faria? Matava. Eu matava geral. Eu não vou levar isso não. Pode disparar um. Eu acho que eu vou levar a lanterna. Eu sou o Batman. Dá não! Dá pra ele ir danado! Mamãe! Olha a gente! É brincadeira! Mãe com a bala! Você tem que voltar com a bala! Quem? O que você tá fazendo? Eu não sei não! Tá lindo de quê? Moça! Moça! Marrento, seu cão! Deixa eu ter bala! Quem tá chamando de bala? Tem bala! Quando os humanos querem muito uma coisa, eles mentem. Por quê? Porque é assim que a gente vira presidente. Fala a boca, seu rapiado! Ah, é isso aí, Marita! Estou em praça e é da mamãe! Eu tomei em você aí! Eu tenho herpes genital. É só o fim do mundo. É só o fim do mundo. Eu tenho herpes genital. Perdi o meu tempo. O que que importa esse jeito? Os coobidu é que não fazem isso. Não pode acontecer. Eu não vou deixar. Esse cachorrinho é um bom. Tem alguma coisa de verdade? Eu sei. Você é precioso demais pra esse nome O nome dele é Nisha Nisha? Olá, Nisha amigo Olha, adorei o apelido Então é 67 Devolve meu negócio aqui Você ama?